...do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Pedro Henrique. Madson. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bateu pra frente. Fernando. Tiago Helena. Inverteu o lado da jogada. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Metida de bola ali pro companheiro. A metida de bola. Essa bola é boa. Lá vem o contra-ataque. Marlon. Allan. Meteu em direção a linha de fundo. Agora é a vez de Davidson. Tchau. Tchau.